Abertura 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 A viola mãe só gosta de olhar O doce é a galéia, a maior agiração Pintando com a voz bem alta, toca pra nós o modão Com o modão de cabeceira, pra te acolherar no chão E eu vendo o som da viola, toca pra nós Com o pai olhar Ai, mas é palgrada em doido o som Ai, não é mole não Ai, que é o som da viola, a viola só gosta de voltar Ai, mas é palgrada em doido o som Sai do sertão, mas defende a viola Que é nossa tradição Não vem que eu tenho Aqui é mata fechada e a viola é o vagão Ai, mas é palgrada em doido o som Ai, não é mole não Ai, que é o som da viola, mas só gosta de rodar Ai, mas é palgrada em doido o som Ai, mas é palgrada em doido o som